Revana nos dá a honra da presença aqui no Cidade Alerta, ela que tá lá na 070, porque tem uma turma boa que tá saindo já pro carnaval e vai ter muito mais agora nos próximos dias, né Revana? Boa noite! Boa noite, Branquinho! Boa noite a todos! É isso mesmo, né? De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o fluxo de veículos nas rodovias aumenta cerca de 20%. Daqui a pouco a gente vai mostrar pra ver já o pessoal saindo aqui com direção à cidade de Goiás, Aruanã, mas antes nós vamos conversar com o Tenente Coronel Daniel, que gentilmente veio nos atender, pra falar um pouquinho de como vai ser esse trabalho da polícia durante esse período de carnaval, né? As equipes vão trabalhar inclusive até na quinta-feira pela manhã. Muito boa noite pro senhor! Explica pra gente como é que será o trabalho durante esse plantão de carnaval. Boa noite! É uma satisfação falar com vocês, com os nossos telespectadores. Todos os anos a Polícia Militar reforça o policiamento nas cidades que são atrativas de público e a Polícia Rodoviária fica encarregada das estradas das nossas rodovias, né? Em relação a esse aumento, né? Então a gente precisa incrementar o nosso policiamento também, né? Esse ano nós estamos com mais de 160 policiais por dia. Ao final do feriadão, cerca de mil policiais vão ter trabalhado, né? Isso pra gente evitar os acidentes que são indesejáveis pra todo mundo, né? Infelizmente o feriado está associado ao uso de bebidas, né? Um pouco mais de liberdade e as pessoas acabam exagerando. A Polícia Militar, então, usando vocês da imprensa, faz uma campanha massiva pra que as pessoas tenham responsabilidade e não se envolvam em acidente de trânsito. Nada contra as pessoas se divertirem, né? Mas na hora de pegar a estrada a gente precisa de responsabilidade. Então nós estamos com todas as nossas 36 barreiras da Polícia Rodoviária com reforços e além das barreiras nós estamos com os pontos estratégicos nos acessos a essas cidades turísticas, né? Com reforço policial na pista. Então a ideia é dar um recado muito bem dado nesse começo de feriado, né? Com o bafômetro, as pessoas se submetendo ao teste, fiscalização da bagagem, né? Se for preciso a gente vai ter que autuar as infrações que constatar, mas o espírito é que as pessoas vejam a polícia na ida para os balneários e ao final volte com responsabilidade. Tem um telefone que as pessoas possam ligar caso precisem de alguma ajuda da Polícia Militar? Exatamente. Muito bem lembrado, né? O 190 continua funcionando normalmente, mas para uma emergência ou um auxílio, uma informação qualquer na rodovia, nós dispomos do telefone 198. O 198 é especialmente dedicado para as ocorrências de rodovia. Então há uma agilidade um pouco maior no empenho da viatura da Polícia Rodoviária. E quais são as orientações para o motorista, né? Nós estamos vendo, inclusive agora, o Juscelino Noleto está mostrando, o pessoal aí na GO 070, né? Sentido ali a Aruanã, sentido primeiro, né? Cidade de Goiás. A gente pode contar, inclusive, com chuva, principalmente agora no retorno para casa. Tem alguma dica que o senhor possa dar para evitar esses acidentes? É, nunca é demais falar, né? A gente está com as estradas, com as rodovias em boas condições, né? Mas se houver chuva e a pessoa não tiver cuidado do seu veículo, se houver velocidade, embriaguez, uso de celular, isso vai redundar invariavelmente em acidentes de trânsito. Então as recomendações são as mesmas, né? Cuidado com a documentação do veículo, a criança no banco de trás precisa estar na cadeirinha, utilizando o cinto de segurança, aquele que for mais velho, não beber, se beber, não dirigir, né? Beba, beba durante o período de festa, mas não quando for dirigir. E é claro, a velocidade, né? A velocidade sempre potencializa os acidentes de trânsito e o resultado nunca é bom para ninguém. Ok, muito obrigada pela participação. Então é isso aí, Branquinho. Esperamos que as pessoas façam uma boa viagem, vão e voltem com seguranças e principalmente sem multa. Volta aí com vocês. Muito obrigado, Revana, muito obrigado. Agradeço o pessoal da Polícia Militar.